Nós estamos encerrando essas duas semanas maravilhosas que foi a Semana Cultural ISSA Brasil. E eu quero agradecer a todos que aqui estiveram no Segredo da Longevidade e dando esse presente com suas presenças, com suas músicas, com a sua arte. Muito obrigada a vocês, cantores, atores, compositores, intérpretes. E dessa mistura de vozes, nasceu o teu canto. Brasil, minha voz internecida Já adorou os teus brasões Na expressão mais comovida das mais ardentes canções Também Na beleza deste céu Onde o céu é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quer escutar Nas preces da sertaneja Nas ondas do rio mar Oh, este rio tuplilhão Entre selvas e rojão Continente a caminhar No céu, numa, na terra Canta Brasil Muito obrigada Vocês me deram alegria imensa E nós vamos ter muitas e muitas e muitas lives e encontras Essa arte maravilhosa Eu sou tão apaixonada Na beleza deste céu Onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quer escutar Nas preces da sertaneja Nas ondas do rio mar Oh, este rio tuplilhão Entre selvas e rojão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Canta Brasil 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 Obrigada, um beijo E até a próxima Se Deus quiser e Ele quer